Está começando o podcast O Médico Jesus, apresentado por Aline Machado, baseado no livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Bons estudos! O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Cada página um remédio, cada lição uma cirurgia interior realizada com misturido amor. Escrito em linguagem simples e envolvente, O Médico Jesus estreia do Evangelho os medicamentos que nos ajudarão a curar nossa alma enferma, recuperando assim a saúde integral. Muito mais do que curar corpos, o livro apresenta caminhos para a cura das nossas emoções, tendo Jesus como o mais eficiente terapeuta que a humanidade conheceu. Capítulo 2 Mudança de Rumo Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender. A auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente, essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, isto é, do não voltes a errar. O que para nós significa a necessidade de mudança de rumo de qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou, voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Temos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis, consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há dois mil anos, o médico Jesus está pronto para curá-lo. E você, está pronto para a mudança? A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente, essa estrada se chama desequilíbrio. E aí Tchau.